A casa é sua, pode entrar, que a gente tem muito o que conversar. É que programa melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do bem. Companhia melhor não há, Lucimara Paris e já vai começar. Galera do bem, já estou aqui com os meus convidados. Essa fofa que todo mundo já viu na Jovem de Cabela. Não tem quem não se apaixone por essa pequena, grande atriz, não é isso? Obrigada. E faz foto sensual. Você sabia, doutora? Eu não sabia. Ela faz foto sensual. Sou tímida. É uma linda, é uma linda. Tenho também hoje a Cris, que imagina, a Cris é professora de educação física, mas canta muito, doutora. Canta muito. Hoje é nossa convidada também, vai dar um show. O Roger, o Roger é um repórter incrível do Fofocalizando. Está com a gente já há algum tempo, não é, Roger? É, já há dois anos Fofocalizando, quatro SBT. Quatro SBT. É difícil fazer a fofoca no Fofocalizando? Olha, eu acho... Porque o repórter acaba virando um pouco fofoqueiro também, né? Também, também. Mas eu acho que o difícil é você falar dos artistas sem magoá-los, né? É. Porque tem essa história, né? Tem que ter muito equilíbrio nisso aí. Exatamente. Porque senão é fácil. Você tripudiar em cima da pessoa é fácil, não é legal, né? É. E eu não gosto disso, eu não gosto nem desse tipo de humor, sabe? Fofa, que você tripudia em cima da pessoa para poder agradar. Senão a pessoa fica... não tem graça, né? Deixa eu falar assim do doutor Márcio Bassi, que está aqui também comigo. É um psicólogo incrível, que veio junto com a doutora Verusca. A doutora Verusca já é sócia. É sempre um prazer estar aqui. E hoje a gente quer falar sobre as diferenças dos problemas psicológicos que existem entre o homem e a mulher. E o grupo de pagode, o projeto é para ficar, está aqui com a gente. Obrigada pela presença. Obrigada pela presença. Você se quer vontade também para fazer as perguntas. Os problemas psicológicos do homem... São muitos. São muitos? São diferentes do da mulher? Não. Não são, no todo não são diferentes. Porém, a forma como o homem lida com eles que é diferente. O homem tem muita dificuldade, esconde muita emoção, foge das situações. Ele está concordando comigo, olha lá. O homem tem muito disso, né? Ele lidar com o emocional, para ele é terrível. Doutora, o emocional da mulher, a esse respeito, é diferente do homem? Totalmente. Tudo que o homem esconde é para demonstrar. A carência exagerada, a tristeza exagerada, a TPM exagerada. Todos os processos de emoção ficam muito gritantes, muito exagerados. E é muito difícil para lidar, muitas vezes, com o homem. E o homem, quando tem o emocional muito machucado, qual é a reação? Geralmente, o homem se esconde, não quer falar sobre isso e quer mostrar que é forte. A mulher quer mostrar que, muitas vezes, não está sabendo lidar, que o homem vai ter que dar um jeito de lidar com aquilo. Então, o atrito acaba acontecendo, muitas vezes, por conta dessas enfermas. Agora, imagina nas casas, Nassimara, que o homem e mulher estão emocionalmente prejudicados. Imagina a quantidade de conflitos que isso gera. Então, é bem difícil. Eu vi diversas situações onde um casal doente adoeceu uma família inteira. Filhos, animais de estimação. A casa fica completamente alterada. E, doutor, qual é o tipo de problema que mais atinge o homem para procurar um psicólogo? Tem a questão da insegurança, da raiva. Como ele não consegue lidar com as emoções, as emoções negativas para ele também explodem. Vão pipocando diariamente. Então, a raiva, a insegurança, a carência. O homem também é carente. É? É, o homem é carente também. Só que... É difícil, porque ele traz muita figura materna embutida nele. E aí, o que acontece? Ele procura, geralmente, uma mãe. É isso que eu ia perguntar. Por que o homem procura uma mãe na esposa ou na namorada? Ele procura uma mãe. Acaba virando incesto o casamento. Se eu parar a pensar nesse sentido, acaba virando incesto. Esse homem, aduentado, ele precisa ser tratado. Precisa ser cuidado para ele voltar a desenvolver todo o potencial que ele tem. Tá, mas precisa chegar à psiquiatra ou só o psicólogo já resolve? Caso e caso, né? Tem casos que precisa de psiquiatra mesmo, porque ele tem surtos, né? Tem dificuldade, ele tem controle comportamental. Ele explode, né? Acrede com violência, companheira, esposa. Você já teve algum problema psicológico? Nunca procurou um psicólogo ou você já fez algum tratamento? Já. Quando eu... Eu ia falar quando eu era pequena, não de saco. Quando eu era mais nova, porque não tem como, né? Mas a gente vai falar quando eu era pequena. Quando eu era mais nova, sim. Mas depois de velha, assim, sabe? Depois de linda, do jeito que você está, isso? Não. Mas é sempre bom, eu acho. Nunca procurou? Não. Na sua casa também não? Sua marido, normal? Não. Tudo normal? É, não. Ninguém em casa é normal, né? Mas tudo bem. Eu mantenho um pouquinho de desajuste mental. Mas, assim, não. Acho que a gente consegue conversar, mesmo que tenha esses estresses todos. Mas acho que a gente consegue chegar num senso, óbvio, tem as discussões e tal. Mas a gente consegue se acertar. E acertar a família. Que o principal, o envolvimento que acaba destruindo mais são os filhos. Ainda mais eles estão sendo ainda muito novos, novinhos ainda. Eu acho que acaba atrapalhando. Atrapalha. É. Mas aí a gente consegue conversar e ajustar a casa. Sou super adepta nessa coisa do psicólogo. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a busca do autoconhecimento vem através de profissionais que podem auxiliar nesse sentido. Da família que você está falando, de outras problemáticas. Desculpa. Doutora, a pessoa que precisa de um psicólogo, de uma psicóloga, se não procurar essa ajuda num momento de precisão, acaba indo para o psiquiatra? É, porque todo início começa com desajuste emocional. E aí, muitas vezes as pessoas vão fingindo que não estão acontecendo nada, que nada ali ocorre. E a situação vai piorando. Sempre assim, né? Sempre. Mas a pessoa não aceita, não porque ela não queira, né? É instintivo, eu acho, que não aceitar. Não, eu posso, eu faço. É, nós temos a dificuldade do ser humano de querer aceitar que precisa de ajuda. Também tem aquele estigma de que psicólogo é coisa de louco. Então, eu não estou louco, então eu não vou para o psicólogo. E quando a pessoa vai apresentando um aumento de desgaste, isso se torna tão pesado que ela começa a ter um declínio no seu processo de produção de humor a ponto de precisar ter uma reposição química. Aí é necessário o psiquiatra nesse momento. Agora, no seu consultório, qual é o tipo de problema que mais aparece? Olha, geralmente nós temos duas situações que são muito comuns. Uma mulher, por exemplo, que não sabe lidar com sua carência e sai perseguindo, querendo se apaixonar por alguém. O homem se assusta com toda essa vontade de se aproximar afetivamente e foge. Parece que quanto mais a mulher está ansiosa por um relacionamento, mais o homem foge dela. Então, muitas vezes, buscam ajuda para entender o que tem de errado comigo. Por que os homens estão fugindo de mim? E é curioso, porque você percebe que a pessoa tem uma boa aparência, tem uma boa estrutura, porém ela não sabe lidar com suas emoções. A estrutura emocional é prejudicada. Qual é o tipo de comportamento que essa pessoa deveria ter, assim, tão ansiosa, quer um namorado, não dá, ele acaba fugindo. Qual a postura que ela deve ter para acalmar essa situação? A primeira postura é a percepção, porque dessa forma ansiosa, ninguém quer estar perto. Segundo, aprender a frequentar os ambientes certos e escolher o perfil das pessoas adequadas que funcionaria bem com ela. Porque também não adianta a pessoa buscar qualquer perfil, porque ela vai se decepcionar. E aí vem a segunda etapa que mais procura ajuda, as pessoas decepcionadas com quem encontraram. Ou porque casaram com quem não queriam, não estavam bem, alguma coisa aconteceu. E é desastroso para uma pessoa a frustração de um relacionamento que não aconteceu. A galera aí, aconteceu já alguém sair correndo atrás de vocês, vocês rejeitarem. Sentiram esse problema ou não? Não mente, hein? Você está falando justamente com a pessoa. Rolou isso aí? Conta. Vários, vários assuntos. Mas nesse caso, né, a gente prefere deixar de off. Mas a gente tem um ponto de equilíbrio no caso musical, que no caso temos uma mulher no grupo, que é ela que equilibra os ânimos da rapaziada, no caso do nosso caso aqui. Então, ela que é o ponto de equilíbrio no caso psicológico da gente, que não é fácil. A noite não é fácil. E ela que é o ponto de equilíbrio da gente, no caso. Ela que equilibra o projeto e para ficar igual. Mas você, ele jogou tudo para você, eu não entendi direito. Eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem. Tanto é que, por causa disso, eu estou com TAG. Faz seis meses que eu estou fazendo esse tratamento. Eu tenho transtorno genitético. Eu tenho ansiedade generalizada. Nossa. Você tem? Tenho. Aí, doutora, mais uma. Tem pressão psicológica, né? Que tem ocasionado muitos problemas emocionais das pessoas. Muita pressão, você se torna muito ansioso para resolver todas as coisas. E só você no grupo tem esse problema ou tem mais alguém com transtorno de ansiedade? Acho que é assim. Eu sou um pouco ansioso também com as coisas. Eu gosto de falar uma. Mas você já chegou ali no psicólogo para dizer que você tem transtorno de ansiedade? Homem não quer ir no psicólogo. Homem foge. Ele foge. É mulher que geralmente leva. Mas você sabe que o homem, ele foge até o ponto que ele vai enlouquecer. Aí, ele vai procurar o psicólogo. Geralmente, o homem não gosta de procurar ajuda psicológica. Não gosta de ir no médico. O homem tem um pouco de medo dessas coisas. Você tem uma coisa curiosa. Eu já recebi homens no meu consultório disfarçados. Para que não ocorresse o problema. Não acredito. Um amigo vem entrando no consultório. Vamos cantar, Cris? Vamos. É isso aqui. Vamos lá, acompanhada pelo violonista Fernando Salles. É isso? Legal, né? Uma energia boa, né? Gostosa. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para a Clarice do Bar do Nelson. Clarice, ela assiste todo sábado o nosso programa corajosa. Um beijo para a Esther Campos, para a Nazarena. A Nazarena é uma fã. Nossa, aquela esposa do Ivo Holanda. Que ela estava dizendo que é fã do Ivo Holanda, né? É uma graça. Beijo para você. Edson Bosz dos Santos também. E o Marquinho Moura, né? Fofo, lá do Bar do Nelson. Beijão para vocês, viu? Agora, eu quero perguntar aqui para o Dr. Márcio. Quais são as principais crises do homem? Meia idade. Ixi, começa a pirar? É difícil. Porque ele vai chegando um momento em que ele olha para a vida dele. Muita coisa, ele não vai conseguir construir. Meia idade é chegando aos 50, é isso? 50, 55. Entre 45 e 55. Ixi, olha lá, Xandão. Essa é a crise pior do rolo. Que esperto aí. Senta aqui. Que esperto aí, hein? Eita. É aquilo que não conseguiu realizar e aquilo que não vai poder realizar. É difícil. Mas eu acho que isso, sabe o que é? É falta de planejamento. As pessoas não planejam a sua vida. Também, também ocorre muito isso. Sabe? Às vezes, ela deixa para depois algumas construções e acha que vai dar tempo. E se frustra. Se frustra. E aí, quando chega a frustração, o homem não sabe lidar com isso. Esconde. Porque o que define o homem são as conquistas dele. De certa forma, é isso que define. Mas isso é uma fase, né, doutor? Depois passa. Isso é superado, né? É uma fase. Mas precisa ser observada com cuidado. Porque se aprofundar, pode chegar numa crise de depressão. Mas tem um monte que não se toca também, hein? E tem uns que já passaram dessa idade aí, dessa meia-idade, quase a idade inteira. E é difícil. Geralmente acorda quando recebe uma negativa. Sim. O que foi, tiozinho? O que é que está querendo? É, nossa, chamou de tiozinho, gente? A palavra tiozinho. Hein? A galera do bem aí atrás, a gente já chamou de tiozinho ou não? Já me chamaram. Ah, ele está ferrado. Ainda mais, chamaram assim, nem tiozinho, chamaram tiozão do pagode. Ficou velho do pagode. Até ontem, né, né? Tomei ser perdoado, né? Falou tiozão do pagode, que é a molecada mais nova, cheia do pagode. Doutora, na mulher também é assim? Também é assim. Algumas palavras, elas são como gatilho. Elas fazem a pessoa entrar em choque. Aí que parece que toda a realidade começa a acontecer. E é curioso. A mulher também tem essa questão, né, do dia, vai ficar pra titia, você não está conseguindo caminhar como você deveria, vai ficar pra titia. Então isso mexe demais com as pessoas, principalmente com a mulher. E principalmente se essa mulher não casou, se essa mulher não teve filhos, isso começa a trazer um processo... Mas a primeira crise dela é que idade é? Geralmente começa com 30. A gente tem uma específica, que é uma mudança, uma maturidade aconteceu. A pessoa precisa fazer uma reflexão sobre sua vida pra corrigir aquilo que ela necessita corrigir pra continuar caminhando. Com 40 é uma crise mais forte, onde ela sabe que ela está entrando num processo aí de amadurecimento maior e muitas vezes, muitas coisas ela vai precisar reelaborar. E com 60 é uma nova reutilização. E com 15, 16, a menina pira, né? Porque ela acha que, por exemplo, ela não vai viver até os 30, não é assim? Não tem uns casos assim? O adolescente, ele está num processo de muitas alterações hormonais, então é tudo muito difícil, tudo muito cheio de complicações, tudo parece que está sendo vetado, eles se sentem adultos, mas acham como criança. Inclusive, o que tem me preocupado hoje em dia, eu tenho que colocar aqui também, acho que o doutor Márcio vai concordar comigo, eu tenho percebido que a cada ano mais homens têm saído da adolescência mais tarde. E eu tenho percebido comportamentos adolescentes em homens muito maduros, que deveriam ter lá com seus 40, 50 anos, uma certa maturidade na atitude, no comportamento, nas decisões e agem como adolescentes. Entendi. Será que isso não é a fuga da responsabilidade? É. Também, mas eu acho que muito também tem famílias que colaboram, às vezes acabam mimando mais, saem mais tarde de casa, então é mais difícil. E com quem essas pessoas se relacionam, passa um estreito assim, complexo, porque essa pessoa quer que o outro amadureça, mas o outro tem o apoio muitas vezes dessa imaturidade, então é muito complicado. Se é só me casar, coitado, coitado até esse ponto. Meu Deus. Doutor, como que a carência se manifesta nos homens? Como que a gente percebe? Quais são os sintomas? Insegurança, muitas vezes, o homem fica inseguro, ele utiliza a mulher, por exemplo, quando ele é casado, ou os amigos quando ele está solteiro, como fonte de apoio, para ele poder tomar decisões. Ele nunca vai chegar com uma resposta pronta, ele sempre, o que você acha? O que eu posso fazer? Você pode me ajudar? Isso é um sinal de fragilidade e carência dele. Ou então ele vai para um outro extremo. Controle excessivo, dominação. Porque ele está tão necessitado de receber algo, que ele controla a outra pessoa com o seu subjeto. Na mulher também? Como se manifesta, doutor? A mulher, quando ela está carente, ela quer muito chamar a atenção. E de que forma? Ela se torna, às vezes, com comportamentos mais estragapatosos, acaba tentando fazer de tudo para que as pessoas olhem para ela. Ela tenta fazer com que o meio paralise, para tentar perceber que a existência dela acontece ali. Outra questão muito visível nas mulheres carentes é uma sensibilidade em choro muito frequente também. Então é aquela pessoa que está mais chorosa, que está mais grudenta. E é terrível isso, porque quanto mais ela apresenta essa carência, Lucimara, mais as pessoas se afastam e até os amigos. Porque é aquela pessoa que, por carência, vai grudar. As pessoas têm muito medo disso, de alguém que grude, que toda hora fique junto, de toda hora ligar, de toda hora está sufocando o outro. Você já notou isso, Lógia? Alguém já se postou assim com você? A minha esposa é muito chorona. Chora? Chora por qualquer coisa. Eita, mulher chorona. Está assistindo um filme romântico, está chorando. Eu falo, menina, mas você chora, mas chora. Mas não é por conta disso não, mas é o perfil dela é mais sensível. Mas uma coisa que é interessante, assim, é... Eu sou casado há dois anos. E aí, quando você casa, gente, tem aquela cobrança da família inteira para ter filhos. E aí, eu vejo isso muito na minha esposa. Porque você vai tentando ter filho e não consegue. Aí, a mulher se frustra. Até chegou num ponto que eu falei, amor, calma. Amor, com calma. Uma hora vai acontecer na hora de Deus. Então, assim, eu acho que mulher tem muito disso, né? Essa cobrança com si própria na questão de ter filho. E é interessante isso que ele está falando, porque é muito difícil engravidar ansioso. Você não consegue ter uma gestação quando você está ansioso. Todo o processo precisa acontecer de forma tranquila e relaxante. Não adianta ter ansiedade envolvida, a pressão envolve. E a sociedade sempre vai fazer pressão. Sempre. Sempre. Você vai ter a pressão para o primeiro filho. Depois vai ter a pressão para o segundo, porque você não vai dar um irmão. Como assim não vai dar um irmão? Aí você tem o segundo. Mas por que você não está trabalhando? Você não está produzindo como produziria? Mas, claro, com dois filhos, tudo se torna mais difícil. E é difícil a pessoa mandar isso às favas, né? Porque, na verdade, não tem que se incomodar com a opinião dos outros. Porque a opinião dos outros não interessa para a gente. Interessa a nossa. Principalmente quando se trata da gente, né? Eu penso assim, eu já... Desencama. E é que você não gosta de ser livre, né? Precisa. Isso é liberdade. É verdade. Eu engravidei duas vezes. Aí, na primeira vez, a tendência do primeiro filho, eu engravidei e perdi. Aí, eu tive que ficar um ano, mais ou menos, esperando o processo para poder tentar. Tentava, tentava, tentava e nada. O bom é tentar, né? É. Aí, eu fiz o show de lançamento do meu primeiro disco no Teatro Amazonas, porque eu sou uma cantora do Amazonas. Engravidei. Olha aí. Aí, passou uns 3, 4 anos, aí eu estava com o show pronto para o Teatro Amazonas também. Engravidei de novo. Meu marido disse que nunca mais ia fazer show do teatro. Eita, essa coxia. Essa coxia é tão boa. Espera aí, doutora. Eu tenho o Tiago. Tiago, você quer fazer uma pergunta? Isso, Lucimara. Eu quero fazer uma pergunta para a doutora. Quando ela está falando sobre os adolescentes, que muitos estão com... Tem esse problema de crescer, vamos dizer. Se isso estaria relacionado à síndrome de Peter Pan ou não? É interessante. Na síndrome de Peter Pan, você tem uma pessoa que tem consciência de que não quer amadurecer. Ela se sente bem nessa condição. Ela não quer avançar. É diferente daqueles que se sentem acomodados. Está confortável. Está cômodo continuar assim. Se a gente pode separar uma coisa da outra, o importante é a gente entender que a síndrome, ela se torna doentia porque tem um excesso disso. Eu tenho prazer de não crescer. Enquanto o restante tem só essa acomodação. Mas que precisa ser modificada. E é interessante, quando você muda a rotina dessa pessoa, ela se sente desconfortável, ela amadurece. Só que, às vezes, as famílias têm medo de trazer essa... Eu vou dar um bocadinho aqui, eu já volto, tá? Vou voltar com o sobremessivo. Chefe mais linda, Kátia Valito. Olha só como ela é charmosa. Beleza. Está servindo a salada, um almoço gostoso que vai servir já já. Já já. E, galera, chegamos ao final do programa. Ninguém fez zá? Ah! Ah, que susto. Pois é, vocês não podem mais ver, não é? Eu quero agradecer a presença de vocês. Levi, muito obrigada. Doutor Márcio, obrigada. Essa pequena, enorme criatura que a gente ama de paixão, obrigada. Obrigada a você. Nossa, você é uma fofa. Doutora Verusca, obrigada. Roger, parabéns, obrigada. Cris, obrigada, viu? A galera do Bem lá, muito obrigada também, viu? A turma do Pagode, projeto é pra ficar, é isso. Um beijo pra vocês, obrigada. Galera do Bem, boa tarde. Até sábado, às 12 horas. Boa tarde, Brasil. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti